Segura cavalinho, não pula tão forte, opa rapaz, vai devagarzinho, ai eu vou cair, vou cair, ai cavalinho maldoso, ai não pisa em mim, não pisa em mim, ai, ai cavalinho, vai embora, vai, vai, não volta, ai voltou, não, 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 ai não pisa em mim, por favor, você é meu amigo não, ai, 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 tá vendo o que você fez, me matou. Você carinha e olha só o cavalinho da ropa, valida de boa, Jorge Moisés, linda garoto, cavalinho que mora em violente, a beleza segura, joga, 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 Sou cowboy, sou campeão, o cavalo nunca me derrubou Se inscreva no canal